Na manhã desta terça, dia 7, o movimento Hashtag Fora Micarla fez mais uma passeata. Apesar de espantar muitos manifestantes, a chuva e o vento não impediram a passeata, que saiu da Praça Cívica rumo ao centro. Esta é a terceira passeata num período de 15 dias. A primeira foi no dia 25 de maio e a segunda no último dia 1º de junho. O grupo fez uma parada na porta da prefeitura. Onde a guarda municipal já estava lá para recepcionar. Dali, os manifestantes seguiram para a Câmara Municipal, no Tirol. Onde a guarda municipal já estava lá.